Vai ficar de pé. I love capuço I love capuço Desde aquele dia que neguei o seu amor Eu já queria, ah eu queria Mas foi tão difícil dizer não Aquele corpo eu temia Ah eu tremia, vamos lá comigo Diga doutor, essa questão Será que algum dia existirá algum remédio pra curar seu coração Diga doutor, essa questão Será que algum dia talvez tu resistiria aos encantos desse negócio I love capuço Já te receitei xarope comprimido que você queria Você queria Mas você tomou tesão de vaca Seu corpo inteiro tremia Seu corpo inteiro tremia A dancinha I love capuço I love capuço I love capuço Vem! Ele vem todo se queirando só pra mim Aham Tem um gingado, tá na cor, eu digo sim Ele é mulato, bem traiçoeiro Moleque ingrato, é brasileiro Se quer o meu amor então presta atenção Não adianta nem chegar passando a mal Mas sua delícia está semi-nu É do que eu faço É capuço Eu amo 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 capuço